Vou contar mais uma, seu diretor, estou animado É... do menino, o menino burro O menino grita do jardim à noite Pai, pai, socorro! Pai, acabaram de roubar o seu carro Aí o pai da janela pergunta E você vê os ladrões? Ele, vi, vi pai, eu vi Aí o pai pergunta de novo E você acha que pode conseguir reconhecê-las? O menino fala, não pai, não fica meio escuro Mas não se preocupe, eu anotei a placa Eu anotei a placa do carro Que moleque burro Que moleque burro, pessoal Ele tinha anotado a placa do carro Mas a placa do carro era do pai dele Então como ele vai pegar os bandidos Nossa, mas é burrinho o menino Tadinho Gostou, diretor? Gostou da piadinha do menino que é burrinho? É, não está além, seu diretor É, não está além, pessoal Beijo, pessoal Tadinho 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 Tadinho